Música Salve rapaziada firmeza total Olha aqui que a gente vai sair hoje mano de voyaginho quadrado Faz mó tempo que a gente não grava com voyaginho né rapaziada Fala aí A gente vai dar aquele rolezão Acabei de passar o pretinho que a gente fez aí Aquele que a gente fez na garrafa O vídeo tá no canal do pretinho caseiro O voyaginho tá o brabo rapaziada Tá o brabo Dá aquele rolezão Na vila pra quem tava com saudade aí O voyaginho tá o brabo O voyaginho tá o brabo velho Contagirão chamando Volantinho da surf Aquela partida Nem coloquei gasolina no carbura Vamos ver se vai pegar Acho que não vai pegar não hein Pegou Ixi Filé Pra quem tava com saudade aí rapaziada O voyaginho tá o brabo Bancão de couro Montagirão Envelopei aqui de fibra de carbono Não sei se dá pra vocês verem aí O voyaginho da surf Pra dar aquele rolezão pesado né mano Pra quem tava com saudade aí rapaziada Vamos deixando muito like Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilhe o máximo que vocês puderem Pra fortalecer Nossos carros vlog de voyaginho quadrado De polo sedã De fiesta A gente vai trazer muito vídeo top Então Fortalece Fortalece pra caramba Que a gente continua trazendo os vídeo E essa visão aqui O que vocês acham A braba Faz tempo que eu não dou um rolezinho No voyaginho Falar pra vocês Vamos tirar ele da garagem Aquele rolezão brabo Baixar aqui Então Abriu o ar condicionado né Isso aí né Ó o barulhão Chamando Salve aí rapaziada Firmeza total Já tamo aqui no carro vlog Monstrão Daquele jeito Voyaginho Suave Voyaginho Filhezão na área Fazia mó tempo Que a gente não tirava ele da garagem Rapaziada Falar pra vocês Mesmo de verdade Fazia mó tempão Tamo aí com o voyaginho Na área Mano Todo mundo olha Chama atenção pra caramba E Rapaziada Falar pra vocês Mano Tava com saudade Confesso pra vocês Que eu tava com saudade Pra caramba Do voyaginho Voyaginho nativa E Meu pai arrumou o carburador Então tá Tá filezinho O carburador Tá um brabo Caburadorzinho Filé E aí Será que merece 500 likes? Achei aquele like Pra fortalecer Voyaginho Nem esperei esquentar Já tirei da garagem Já meti ele na pista Essa visão braba Aqui do carro Cê é louco Visão A mais top Que tem Tamo dando um rolezinho Aqui perto da favela Mané E a favela Que já começa Aqui da minha city A favela é louca Nem esperei o voyaginho Esquentar O voyaginho tá gelado Ainda Pode ver que ele Vem da xoxinha Então vamos Deixa eu aumentar aqui O giro do contagiro Aqui mané Pô véi Merece 500 likes Hein Voyaginho tá na área De novo Fazia um tempinho Já Nossa Que saudade Cara Que saudade Que dá De verdade Rapaziada Vocês não tá ligado Visão top Olha que visão Nossa Esse carro aqui Ficou muito tempo comigo Andou mais de 5 anos Pra lá Pra cima Pra baixo E quando você Muta de novo Novamente Assim Bate aquela saudade Sabe O que eu queria fazer nele Era meter um turbão Nossa Meter um turbão Injetado Certinho Nossa Ia vir para demais Imagina Pé 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 Se Deus quiser Um dia a gente vai ter condições De tá fazendo isso aí No carro Se Deus quiser Menor Mas a sensação É outra Hora que você Montando um quadradinho Velho Você sai do Do polão Montando um quadradinho Você vê bastante diferença Muito top Cara Você é louco Vai a gente a filé Arrumbando um carburador Meu pai Deu um talentinho Até que tá pegando Antes ele não tava pegando Antes Tipo assim Você dava aquele rolezão E você parava E a hora que você ia bater Cara Não pegava não Não esperei esquentar O eagir Tô dando umas Gasgada Vamos aumentar o giro aqui Do O giro O giro do motorzão Matando aquela saudade De vocês Que vocês Tavam Em saudade Pra assistir um videão De voyaginho Um rolezão De voyaginho quadrado Se vocês fortalecer Cara Cada fortalecimento Que vocês dão aí A gente vai mexendo nele Vai ficar com ele Vai fazer muito vídeo Monstro Cara Tô com um projeto De trazer um turbão Pra ele Trocar essas rodas Colocar aquelas rodas Invocadona De turbão Se Deus quiser Se Deus quiser A gente vai conseguir Tudo isso aí Cara Esses projetos Se Deus quiser Estou ralando pra isso Então eu peço pra vocês Que fortalecem pra caramba A gente aí No começo dos vídeos Compartilhe o máximo Que vocês puderem Pra gente crescer No canal Trazer esses projetos logo Trazer muito projeto Monstro pra vocês Então Conto com vocês Demorou Conto com o apoio De todos Olhezinho Tá chamando atenção Esse par de caroiano Na segundona Aqui mesmo Chamando atenção Pra caramba Fazer a volta aqui Vou ter que estar trocando O cabo do acelerador Também Do boiaginho Porque o cabo do acelerador Aqui Cara Estou com medo de estourar E deixar ele na rua Então vou estar trocando Aí O cabinho é barato também Esse aqui tem carro quadrado E não sabe Quanto que é as peças Eu acho que vou estar Fazendo um vídeo Explicando Sobre o preço De cada peça Do carro Pra você que tem curiosidade De comprar um Um boiaginho quadrado De comprar um golzinho quadrado E não sabe Se O preço de peça Tal Só vou estar fazendo Isso aí Men Então Vocês vão curtir Pra caramba Vocês vão ver Um boiaginho quadrado E a gente vai voltar Esse carburadorzinho aqui Acho que é o 2Z Mas tá bem usado Então Cara Não tá bom ainda Não tá pra mim ainda Eu gosto de ver o bagulho E você pisar O bagulho decolar Ainda ele tá Tô sentindo ainda Um pouco de Um pouco de falta de pressão No carbura Eu não curto isso Mano Eu curto pisar no bagulho E o bagulho decolar Então eu vou estar fazendo Essas mudanças aí Se Deus quiser Então fortalece demais A gente aí Que a gente continua Trazendo os vidiões bravos Aí pra vocês aí Amorô? Os carinhas tudo Olha ali Não é isso que a câmera Na cabeça Os caras não entendem nada O lesão brabo aí Então Não é isso que a câmera Eu tava também com o projetão Rapaziada De colocar De fazer um projeto De escape no Voyage Aquele escape Bem diferenciado mesmo Sabe? Um que sai no para-choque Assim dos lados Cara Tava com esse projeto E nossa Tô com muito projeto Na mente Brabo Brabo E a gente vai tentar Trazer cada projetinha Que a gente tá falando Demorou? Então é isso aí rapaziada Fortalece demais A gente na caminhada aí Isso aí fortalece demais A gente trazer os projetos Cada projeto aí Então compartilhe E estralem aí mesmo Mano Pra gente Continuar aí Os projetão brabo Então é isso aí rapaziada Tamo junto É nóis Obrigado por tudo aí mesmo E se vocês quiserem Mais uma leisão de Voyage Vocês deixem nos comentários Que a gente vai tá trazendo Demorou? Isso aí Fui Tchau 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 Tchau